Fala pessoal, professor Rogério, dessa vez a gente vai comentar aqui uma questão da UPE, que foi do vestibular seriado 3, certo? SSA 3. Bom, a questão ela diz o seguinte, no plano cartesiano ortogonal, A e B são, respectivamente, os pontos onde a reta R de equação 2x menos 3y mais 6 igual a zero, intersecta os eixos das abscissas e os eixos das ordenadas, sendo o seu ponto de coordenadas 2 e 0, qual é a medida da área do triângulo de vértices A, B e C? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, Bom, quando ele fala que o ponto A reta intersecta o eixo das abscissas no ponto A, então, esse ponto A é determinado por um ponto de abscissa X e ordenada 0, certo? Então, esse ponto aqui é o ponto X qualquer e Y igual a 0, tá certo? Ele fala também que o ponto B intercepta o eixo das ordenadas, tá certo? Então, se B é o ponto onde a reta intercepta o eixo das ordenadas, significa dizer que esse ponto B tem abscissa 0 e ordenada Y, tá certo? Então, sabendo disso, vamos agora determinar os pontos, tá? Bom, ele disse que essa reta é dada por 2X menos 3Y mais 6, tá certo? Bom, se o nosso ponto A, que ele mencionou, é um ponto... O ponto A é um ponto de abscissa X e ordenada 0, né? E o nosso ponto B é um ponto de abscissa 0 e ordenada Y, tá certo? Então, sabendo disso, vamos determinar o ponto A. Ora, quando Y for igual a 0, X valerá quanto? Basta substituir na equação. Então, nós temos 2X menos 3Y mais 6, igual a 0, tá certo? Então, a pergunta é, quem é o ponto A? O ponto A é o ponto X e 0, tá certo? Então, quando Y for igual a 0, X vai ser quanto? Então, temos 2X menos 3 vezes o valor de Y, que é 0, mais 6, igual a 0. Então, 2X menos 3 vezes 0, vai dar 0, né? Vai ficar apenas o 6 aqui, mais 6, igual a 0. Jogando 6 lá para o outro lado, vai ficar 2X igual a menos 6. Logo, X é menos 6 sobre 2, isso nos dá menos 3. Bom, já achamos o ponto A. O ponto A, ele tem coordenadas menos 3 e 0, tá certo? Bom, agora vamos achar o ponto B. Bom, o ponto B é o ponto de abscissa, igual a 0 e ordenada Y. Então, quando o X for 0, o Y valerá quanto? Tá? Então, vamos pegar aqui, vamos fazer essa substituição. Bom, então, nós temos 2 vezes X menos 3Y mais 6. É a nossa equação. Então, para o ponto B, X igual a 0, Y valerá quanto? Então, temos que 2 vezes 0 menos 3Y mais 6, igual a 0. 2 vezes 0 é 0. Menos 3Y, já vou adiantando o espaço, vou jogar para o outro lado a igualdade. Então, ficamos apenas com 6 igual a 3Y, certo? Então, 3 está multiplicando, passa dividindo. 6 sobre 3, isso é igual a Y. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, o ponto B é o ponto de abscissa 0 e ordenada 2, tá certo? Então, vamos pegar aqui, vamos traçar o nosso gráfico, tá? O nosso gráfico, ele é do tipo... Aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, tá bom? Então, o ponto A é o ponto... É o ponto menos 3Y e 0. Então, 1, 2, 3, menos 3... Temos o ponto 0 aqui, né? Menos 1, menos 2, menos 3, certo? O ponto B é o ponto de abscissa 0 e o nosso Y ordenado igual a 2. Então, 1, 2 aqui, certo? E o ponto C que ele deu aqui, ó, é o ponto X igual a 2 e Y igual a 0. Então, X igual a 2, tá certo? E Y igual a 0. Então, agora, vamos traçar o nosso triângulo. O nosso triângulo é esse aqui, ó. O nosso triângulo... É esse aqui, tá certo? E ele quer saber a área do triângulo de vértices A, B e C. Bom, nós já encontramos as coordenadas do vértice, né? E já montamos o nosso triângulo. Agora, basta fazer o quê? Calcular a área desse triângulo, tá bom? A área do triângulo, ó... A área desse triângulo, ela vai ser dada por área é igual a base vezes a altura dividido por 2, certo? A área do triângulo... A área desse triângulo é base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Bom, a base aqui, ó, vai do menos 3 ao 2, ou seja, total aqui em módulo, aqui em 5, né? Essa distância de menos 3 a 2, é um 5, que é a base. A altura aqui desse triângulo, de 0 a 2, é 2 dividido por 2, né? Bom, aqui já posso cancelar 2 com 2. Então, eu tenho aqui a área desse triângulo é igual a 5, né? Unidades de área, tá certo? Então, portanto, a alternativa correta é a letra A. Tá bom, pessoal? Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido a resolução da questão. Então, bom, essa questão também você poderia fazer, né? Utilizando, pegando os vértices desse triângulo, as coordenadas do vértice, né? E utilizando aquela fórmulazinha lá, que a área é o quê? É o meio, tá certo? Do módulo do determinante, tá bom? E daria um pouquinho mais de trabalho, mas também daria para sair, certo? Onde o determinante seria calculado com nada mais, nada menos que as coordenadas dos vértices desse triângulo, tá certo? Espero que todos vocês tenham compreendido a resolução dessa questão, tá certo? É isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Vamos lá.